Olha, você tem muitas vantagens pra comprar aqui no lojão de cortinas Três Irmãs. Primeira vantagem, quantos anos no mercado? Trinta anos. Gostou dessa? Segunda vantagem, você vai comprar a cortina, eles tem aqui muitos modelos à pronta entrega, cortinas de alto padrão pra você levar pra casa, prontinha. Pronta. Só levar e instalar. Só levar e instalar. Agora, se você quer uma cortina especial, eles fazem rapidinho pra você, com o tecido que você possa imaginar. A loja é bem grande, então você escolhe o tecido, coloca na sua cortina, fala assim, vem buscar aí, sábado eu tô aí buscando, não tem problema. Não tem problema, fazemos com certeza. Segunda vantagem, você paga tudo em três vezes. Sem acréscimo nenhum. Outra vantagem, você na linha de cama, mesa e banho, você tem 20% de desconto só essa semana, também em três vezes sem juros. Isso mesmo. Exemplo, rapidinho, vamos lá. Vou te mostrar uma cortina, essa aqui completinha, é uma romântica de rendão, medindo 3 por 2,80. Três pagamentos de? De 32 reais, Paulo. É moleza, olha, pronto, e é uma cortina grande. Grande, com 3 metros de largura, bem grande. Agora, cortina de painel, essa aqui, em lona decorada, tem outros padrões pra você escolher. Tem outros padrões, infantil também, um padrão infantil. Já com galeria, medindo 2,40 por 1,70. Três pagamentos de? De 41 reais. Gostou? Agora, exemplo aqui, vamos lá, cama, mesa e banho, e também, olha, acessórios pra sua casa. Jogo de capas pra sofás, com 2 e 3 lugares. Isso mesmo, Paulo. Três pagamentos? De 32 reais. Tecido, pra terminar rapidinho, vira pra cá, olha. Tecido, esse aqui, cetim estampado, com 1,40 de largura, em três pagamentos de? De 1,93 reais. De segunda a sexta, desculpa, de segunda a sábado, das 9h30 às 19h30, na Avenida Guilherme Jorge, 394, na Vila Carrão. O telefone é 2185022, ou então na Avenida Moraes Costa, 116, na Vila Industrial. Telefone lá, 213... 4966. Dois, onde cortina as três irmãs. Vem. E aí, o de novo Esse joinha tem. 5066. E aí, o ponto de aula vai vir por mim, 206. Obrigado.